Oi Mauro, boa tarde pra você, boa tarde a todos que nos acompanham, muito triste né Mauro, mais um caso como esse em menos de uma semana, uma semana e pouco né, realmente lembra esse caso do menino Antony, mas pelo que eu conversei com os familiares dessa mulher que tem 67 anos, ela já estava se queixando de dores no peito e no braço quando procurou esse atendimento nessa clínica odontológica, que é uma clínica particular aqui no bairro Nazaré. Bom, o que eu consegui conversar com a filha dela, que claro está extremamente abalada, mas pôde dar algumas informações pra nossa equipe, foi que a mulher já se queixava de dores no peito e no braço e procurou por duas vezes atendimento médico, ela foi atendida em uma unidade de saúde em Timóteo e depois em uma UPA, aqui a UPA Norte, aqui pertinho do bairro Nazaré. E aí foi mandada pra casa, mas estava muito abalada com essas dores no peito, com essa dor no braço e segundo a filha dela, por causa do pai que está com um problema de saúde muito grave, então essa mulher já estava passando por uma situação meio complicada. Também, segundo a polícia, se queixava de dores na mandíbula, por isso procurou atendimento nessa clínica odontológica, marcou a consulta, veio até aqui no fim dessa manhã e acabou sofrendo aí uma parada cardiorrespiratória enquanto passava por atendimento odontológico. E aí, o dentista, segundo a polícia me relatou, fez de tudo pra poder reanimá-la, fez os procedimentos, os primeiros socorros, chamou o SAMU e aí o SAMU veio aqui e já constatou a morte e infelizmente a mulher não resistiu. Nesse momento, Mauro, o corpo ainda está lá dentro, os familiares estão aqui na porta e a perícia da Polícia Civil chegou agora há pouco. Vão ser só os peritos que vão poder determinar realmente qual foi a causa da morte dessa mulher, se houve algum erro durante o atendimento ou se essa condição de saúde dela tem alguma coisa a ver, então, com essa fatalidade que acabou ocorrendo no fim dessa manhã. Então, o que a gente tem nesse momento é a polícia aqui, os familiares muito abalados, nossa equipe está acompanhando o que está sendo feito, a família preferiu não gravar entrevista porque ainda está em choque com a notícia, mas estão aqui, mais parentes chegaram agora há pouco, estão todos aqui tentando acolher essa filha, né, que teve uma notícia como essa bem pertinho do Natal, bem pertinho do fim do ano, então, realmente uma família que está muito chateada com tudo isso, né, Mauro? A gente vai, claro, trazer todas as informações quando a gente souber tudo o que aconteceu aqui de fato, mas no momento é isso que a gente tem, a gente continua acompanhando tudo aqui, Mauro.